Bom dia, olá amigos, bem-vindo ao meu canal, por mais que seja difícil, ele quer uns primeiros dias do Flaviotimus, que considera que ele e Walter já sua família para eles. O que que é isso, Zezé? Ô, Zezé, que radical, hein? Realmente é muito legal. O que, Zezé? Uou, é realmente... Gente, olha ali! Que longe! Corre! Obrigada por assistir em Sriva, Mavi, thoughts. Obrigada por assistir em Sriva, Mavi, thoughts.